Olá, tudo bem? Aqui é o Jéssico Peixe das plantas. Esse aqui foi um jardim, um jardim projetado, tá? Que o irmão Zé queria fazer com a irmã de Leuza. Aí ele fez o cílico aí, né? Ele fez o cílico, cavou mais ou menos aí uns 40, 60 centímetros do solo. Depois deixou de terra preta, tá? E depois nós plantamos essas moreias, tá? Plantamos a moreia, agora que agora tá meia-noite, nós terminamos aqui agora. A moreia branca, né? Juntos com a palmeira, tamareira de jardim ou fênix. Olha que coisa linda ficou o jardim da Edilês do irmão Zé, gente. Ficou muito lindo, ficou top. Caso você queira adquirir um jardim ou uma planta dessas, nós temos também pra enviar pra você. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então, o jardim, moreia, palmeira, tamareira de jardim ou fênix. Um forte abraço, liga com Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que Deus abençoe.